Cerca de 60% dos cães que frequentam clínicas veterinárias apresentam doenças na cavidade oral. A doença mais comum são as periodontites e o principal sintoma é o mau hálito. Para isso, nós trouxemos hoje um cirurgião dentista, Dr. Ricardo de Andrade, que é especialista em periodontia. E ele vai dizer para a gente por que os cães não têm cárie, no entanto, têm muito tártaro. Bom dia, Dr. Ricardo. Bom dia, Dr. Marcos. É um prazer estar aqui contigo na TV Mundo. Eu vou te explicar um pouco de uma forma bem simples. A doença de gengiva que ocorre tanto na boca dos humanos como também nos animais, ela é causada por bactérias que causam doença na gengiva, porém na boca que esteja com uma higienização inadequada. Então, no caso dos cães, a bactéria também vai atuar nos açúcares, geralmente da ração, da comida que a gente deixa para eles, e elas vão se reproduzir aos milhares, causando o que a gente chama de hiperpopulação bacteriana na boca. Muito bem. A partir daí, ela começa a criar o que? Uma enzima. Essa enzima, na verdade, parece um cocô. E essa, no primeiro momento, ela causa uma inflamação nessa gengiva, tá certo? Gerando uma produção de derivados do enxofre, causando a litose, que é o mau hálito. E essa inflamação, se não tratada, tá certo? Ela evolui para uma parte que é uma periodontite, que é uma doença que atinge as adjacências do dente, tá certo? Perfeito. Então, na verdade, o mau hálito, assim como o tártaro ou a cárie, são produzidos por bactérias, que se reproduzem muito por conta... De qual motivo, doutor Ricardo? Elas se utilizam do substrato, no caso dos alimentos, dos açúcares, e se reproduzem aos milhares, e causando essa inflamação e infecção na boca, tanto dos humanos como dos cães. Agora, qual que é a dica que o senhor dá para que a gente tenha uma prevenção? Como é que é feita a prevenção, tanto no humano quanto nos animais, para evitar a doença periodontal? Muito bem. A prevenção se traduz na forma de higienização, tá certo? Seja nos humanos como nos animais, o ideal é manter uma higienização, no caso dos humanos, três a quatro vezes ao dia. No caso dos animais, pela dificuldade de manuseio para a higienização, no caso da escovação, é ideal que se faça, pelo menos, a utilização das escovas, não de cerdas duras também, de cerdas macias, pelo menos uma vez ao dia. E é dessa forma, então, que nós evitamos que o animal apresente esse problema. E também a alimentação, né, doutor Ricardo? Exatamente. Pobre em açúcares, procurando dar uma alimentação adequada, através de uma ração indicada para cada tipo de animal. Agora, por que o cachorro não tem cárie? E por que o cão tem tanto tártaro? Qual é a diferença? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, ah, meu cachorro está com... será que ele está com dor de dente? Será que ele está com cárie, doutor? Por quê? Qual é a diferença? No caso dos humanos, foram identificados e catalogadas 400 espécies de bactérias, sendo algumas que causam a doença de cárie, cariodontopatogênicas, e outras doenças periodontais, que são as periodontopatogênicas. No caso dos animais, acho que de acordo com o pH da boca, as que mais se desenvolvem são as que causam a doença de gengiva. Então a cárie? A cárie fica em menor quantidade, e sim a doença de gengiva que se desenvolve com maior frequência nos animais. Perfeito. Agora, doutor Ricardo, com relação aos produtos que nós utilizamos para fazer a higienização, tem algum que você usa lá no consultório, que você prescreve para os seus pacientes, e que a gente poderia fazer uma projeção na veterinária para fazer a escovação do animal? Sim, doutor Marcos, existe sim, existe uma substância, que no caso é um sal, chamado clorexidina, e na concentração de 0,20%, ele é o ideal, porque ele tem o que a gente chama de bioadesividade, que ele vai ficar preso junto à mucosa, junto à gengiva do cão, no caso, e ele vai produzir um efeito durante 24 horas, abaixando a quantidade de bactérias na boca. Então, isso favorece a saúde na parte da boca do animal. Perfeito. Olha, essas dicas são importantíssimas, e através da prevenção que nós evitamos, a grande maioria das doenças da cavidade oral dos animais, especialmente as periodontites. Doutor Ricardo de Andrade, quais são as suas especialidades na odontologia? Muito bem, Marcos. Eu sou especialista em periodontia, que é tratamento de gengiva, e sou pós-graduado em implantes dentários, com cursos no Brasil, na Suécia e na Alemanha. Agora, as pessoas que têm dúvidas com relação à odontologia, tanto humana ou até mesmo a veterinária, que o senhor aqui explicou muito bem, em relação aos dentes, em relação às periodontias, quais os seus contatos? Ok, Marcos. Meu telefone é 11, São Paulo, 8635-8484, e meu e-mail é ricodeandrade, arroba, yahoo.com.br. Ótimo. Quero agradecer muito a sua presença e convidar previamente para outros temas que a gente pode estar abordando as doenças na cavidade oral dos animais. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para qualquer outra entrevista e qualquer participação em seu programa. Obrigado, Marcos. Você está gostando do programa? Nós voltamos já, já. Música 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 Música